Bem vindos ao meu canal de vídeos, esse é o equipamento do Anderson, lá de Etamonte, Minas Gerais É um VR95 Plus O rádio está lacrado, vamos então fazer os testes para ver como é que está o funcionamento dessa máquina, o rádio é muito bom Queria mostrar um detalhe para vocês, rádio desligado, rádio ligado, beleza Consumo do equipamento desligado, consumo do equipamento ligado, está vendo? Não pode ter consumo com ele desligado, senão tem coisa errada Teste de potência, tudo aberto, amplitude modulada, 7.8 watts, vamos considerar 8 watts Vamos ver a potência fechada 1.9 watts, vamos abrir tudo Modo SSB Olá, eu vi 13 watts Olá, tem uma discrepância ali no carro e isso aí é fácil de a gente resolver O rádio está lacrado, do mesmo jeito Ok, vamos ver aqui a recepção, modo gerador de RF e filtros novos, com certeza Está vendo? Filtros novos Modo SSB Para avaliar o ajuste feito nas coxas Sem problema Está com os filtros novos, eu agradeço Vamos ver se o rádio tem espúrios Gerador de RF não, gente, é o espectro analyzer Vamos lá Dígito 20, banda A Olá, sem espúrios Banda B Olá, show de bola, hein Banda C Olá, ele não foi premiado, o rádio está top Banda D Olá É a banda que mais se emite sinal aqui Banda E Olá Perfeito mesmo, o rádio Banda F Olá Se o rádio não tem espúrios E o que significa não ter espúrios? Ele está emitindo sinal só naquele canal que ele tem que transmitir Muito bom, muito bom Agora eu vou fazer os procedimentos De melhoria do equipamento Mas são procedimentos reais E depois eu quero mostrar para vocês como que ficou esse rádio Eu queria salientar, inclusive, o porquê De eu ter dito que são procedimentos reais É porque O Voyager, ele é um rádio que Embora a placa Ela seja muito semelhante à placa do Megastar Não são a mesma coisa O Megastar, ele já vem de fábrica Eu diria meio turbinado Só que Como é que eu vou dizer? De forma que você possa compreender Não é qualquer modificação que você faz nele que o rádio aceita Se você fizer qualquer modificação nele, você está fazendo um downgrade Está andando para trás Enquanto ele precisa de ser examinado De forma peculiar Por quê? Suponhamos que você queira um pouco mais de áudio no equipamento E você não queira tirar a originalidade Aí você vai instalar um prézinho Você vai colocar um pré-amplificador E ele vai amplificar o áudio Como se fosse uma mesa Tem gente que alimenta o microfone Com 8 volts Ou com 9, ou com 12, ou com 13 E coloca no microfone um pré Tem gente que coloca o pré dentro do rádio Cada um faz de um jeito Isso sem modificar a estrutura do rádio Eu modifico a estrutura do rádio Para o rádio aumentar a sensibilidade Aí ele funciona como se fosse um pré E funciona mesmo Principalmente na linha Voyager Eles são menos sensíveis nesse sentido Se você fizer essa modificação no Megastar Ele não aceita O áudio fica uma coisa horrorosa Então é necessário que você proceda de outra forma Então a pessoa cria um tipo de serviço Para esse rádio E universaliza esse procedimento Em todos os outros equipamentos Conclusão Vai ficar ótimo no Voyager E vai ficar uma bosta nos outros rádios Fala por experiência empírica O Voyager é um rádio Megastar é outro Superstar é outro E cada um tem a sua peculiaridade Não adianta pegar um rádio desse E tocar o serviço por pau Você tem que fazer uma modificação Monta tudo e faz o teste Faz outra modificação Monta tudo e faz o teste É assim É assim que se faz o serviço Para poder ficar bom Eu não vou ficar ensinando gente velha a trabalhar Mas o procedimento é esse Com paciência Cada rádio é uma história Você faz um procedimento no rádio No outro igualzinho não dá certo Então Tem que ter paciência Tem que ter metodologia Compreender essas nuances Eu sou professor formado Eu estou dentro de uma sala de aula Cada aluno Ele tem Uma perspectiva diferente Ele foi criado de uma forma Então as vezes você fala uma coisa A pessoa entende outra Então você tem que falar de uma forma Que as pessoas em geral Possam compreender E Possam fazer com que Esse entendimento Essa arma Que é o saber Ele possa ser utilizado no dia a dia Se não for utilizado no dia a dia Não vale para bosta nenhuma Então Estou dando a ideia para vocês Por que? Porque o Voyager Na minha opinião É o rádio mais flexível E mais suporta modificações É o rádio que você pode esticar Deixar redondo Quadrado É igual massinha Massinha de criança Você pode trabalhar com ele Bem à vontade Megstar Pode falar quem quiser Eu estou acostumado com Megstar aqui Eu deixo o Megstar Tinindo Eu recebo o rádio da concorrência aqui Mas assim De um jeito deplorável Sai daqui Tinindo O Megstar Eu sempre digo Menos para ele É mais Vamos trabalhar Daqui a pouco a gente conversa É isso aqui Que eu estou sempre enfatizando Olha a quantidade de sujeira Nessa placa É muita poeira Não tem Olha aqui Está vendo? Não tem problema Sujeira É normal Está no caminhão Está no carro Qualquer lugar que esteja Ele vai sujar Isso é muito natural Só que a gente tem que proteger a placa Para poder evitar problema Essa plaquinha de eco da Ranger Ela é muito boa Muito boa Ela tem um efeito muito semelhante Àquela placa de eco Analógica Que O Alan 8001 tem Dá aquele efeito De compressor Porra Muito bom Eu prefiro essa camada de eco E aquela analógica Do Alan 8001 Do que a digital Aquela que dá repetição Justamente por conta Da qualidade de áudio Que dá para se empregar Nesses tipos de equipamento Vocês não tem noção Assim Se você tiver um ouvido Bem apurado For um cara Criterioso Observador Você vai notar Você vai notar a diferença Na modulação Quando você aciona o eco Aí o ideal É você deixar um revermezinho Bem de leve De forma que ele não Te atrapalhe No modo SSB E pouco apareça No modo AM Aí sim Você pode operar com eco E o rádio vai ficar top Top Muito bom mesmo Vamos trabalhar Toda parte estruturada Do equipamento Já foi alterada Áudio Transmissão Recepção Potência O PA Já foi todo recalibrado Foi instalado Um par de coolers Foi instalado Um relé box Já foi instalado Top Gun Modulator Ainda falta Mudar a iluminação Do display Colocar um LED Aqui de 30.000 MCD Alongar um pouquinho O Bip Baixar o Talkback Talkback É um monitor de áudio Quando você liga o Talkback Você quer escutar Sua voz Com o eco Eu vou deixar ele Mais baixinho Para não incomodar Enquanto o Rádio operador Ele vai mexer Nesse equipamento Agora a placa Está pronta Para ser invernizada Nem compara A placa original Com a placa invernizada Questão de proteção Fazer com que a placa Fique realmente Protegida De poeira e umidade Vamos aos testes C-LED de 30.000 MCD Muito bonito Vamos ver como é que está O consumo do equipamento Primeira amplitude modulada Potência fechada 4 amperes de consumo Com 9 amperes de pico Alô, alô teste Beleza Agora Potência aberta 6 amperes de consumo Com pico de 10 amperes Ok Vamos ver agora No modo SSB Alô, alô Testando Olá, testando 14 amperes de consumo Vamos ver a potência Então Peraí Deixa eu soltar o zoom aqui Vamos lá Deixa eu acertar a posição aqui Modo SSB Alô, alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alô, alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô Testando 80 watts de potência No modo SSB Vamos ver aqui no modo Amplitude modulada Vamos partir para o analógico aqui Para ficar mais fácil Deixa eu acertar a posição aqui Beleza Potência fechada Primeiro 10 watts Alô, testando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô, alô Quase 50 watts de pico Potência aberta 15 watts Alô, alô Teste 1, 2, 3 1, 2, 3 Alô, alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Top Vamos ver o áudio do equipamento Alô Não, estou na questão de potência Alô, alô Testando Show de bola Deixa eu passar aqui para o áudio Alô, alô Nossa, Zé Não dá Não dá Alô Deixa eu até desligar o bico Não dá É muito forte O áudio do rádio ficou muito forte Eu posso quebrar o ponteiro Vamos conferir a potência do rádio aqui no modo SSB Alô, alô Testando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 80 watts de potência O rádio ficou muito bruto Modo recepção Vou acionar o gerador de RF Perfeito Comparar agora com o SSB Do mesmo jeito O rádio está com a recepção 100% aferida Vou passar aqui para o modo analisador de espectro O rádio não tinha espúrios Continua não tendo Vou aqui na banda A Dígito 20 O lá Igual agulha Banda B Dígito 20 O lá Show de bola Quase quebrando o ponteiro do instrumento ali Banda C Dígito 20 O lá Show Banda D Dígito 20 O lá 14 amperes de consumo O rádio está com a potência muito boa Banda E O lá O lá E banda F O lá Rádio 100% Meu querido Seu rádio está 100% pronto Eu tenho certeza que você vai surpreender a galera na rodagem O áudio dele está um espetáculo Eu baixei o volume do Talkback Do monitor de áudio Só que o rádio está com áudio para caramba Mesmo assim é capaz de você usar o Talkback e ele apitar um pouquinho Então você coloca o áudio um pouquinho mais baixo Beleza? Outra coisa A potência do rádio está fenomenal Ficou muito boa Você pode operar com ela fechada E em casos de emergência ou propagação muito ruim Ou até escancarada Você pode abrir a potência Que você vai ficar realmente surpreso com o resultado O pessoal que te escutar vai gostar muito O áudio está muito limpo e muito forte Muito forte Você vai chegar muito longe Se você estiver no planalto Aí você fala fácil 80 sem KM Beleza? A potência do rádio ficou muito boa 80 watts em SSB Picos de 50 watts em amplitude modulada Com a potência fechada Você tem 10 watts de portadora Com 45 watts de pico Aberta Você tem 15 watts de portadora Com 50 watts de pico Tá ok? Relébox foi instalado para poder auxiliar Na alimentação do PA Tem uma proteção no PA também contra a ligação invertida Foram instalados coolers A recepção do rádio foi toda recalibrada Foram substituídos os 6 diodos Uma das bobinas não estava atuando Eu coloquei uma bobina toco Muito boa Ficou top A recepção desse rádio ficou legal O S-meter O S-imetro Eu coloquei um LED de 30.000 MCD Para dar um tchan a mais Dar uma inovada na cara do equipamento O bip Está levemente alongado Nada demais para você não incomodar o pessoal O seu microfone eu não tirei da embalagem Porque não tem porquê Não tem sentido Eu tenho diversos microfones iguais aqui Então não precisava nem ter enviado O rádio estava bem fora de frequência Está na frequência A sintonia foi unificada TX e RX Caso você utilize o modo SSB Seja USB ou LSB Você pode sintonizar na parte de fora Vou baixar um pouquinho a câmera aqui Você pode sintonizar na parte de fora Ou na parte de dentro Não faz diferença O importante é você chegar Ser bem compreendido Ser escutado E esse rádio te tirar De qualquer tipo de enrascada E poder te ajudar Beleza meu amigo? Um abraço Para você que acompanha o meu canal Eu conto com você Para a próxima etapa do nosso vídeo Que não é pedir seu like não Eu acho que já passei Dessa fase de ficar pedindo like O pessoal já me conhece Eu queria apresentar a você A associação Instituto Bruno Que é uma entidade civil De caráter filantrópico E sem fim lucrativo Aqui em Juiz de Fora E ela se enquadra Com os registros De utilidade pública Estadual Municipal Ela existe desde o ano de 2000 Com o objetivo De prestar atendimento clínico E assistência a pessoas Surdos, cegas E com múltiplas deficiências Devido a paralisia cerebral Eu acho que ninguém aqui Ainda pensou Numa situação assim Tampes seus olhos Feches seus olhos Coloquem uma venda Nos seus olhos Coloquem um abafador Auricular Fique sem escutar nada Imagina você Surdo Cego E com paralisia cerebral Cara A gente faz vista grossa Com o diferente A gente faz vista grossa Com as pessoas Que tem esses problemas Que são cadeirantes Um conceito de maioria É um conceito De normalidade Então eu acho Que a gente tem que quebrar Esse estigma Tem que quebrar Esse paradigma Tem que moer Com esse ponto de partida Porque todas as pessoas São frágeis Em determinado ponto Da vida Aparece uma doença Uma patologia Algum Sei lá cara Cada um tem uma cruz Para poder carregar Ontem foi na casa Da minha mãe A noite Eu tentei subir As escadas Do apartamento De olho fechado E eu levei Uma abafadura auricular Cara Tomei uns três tombão Quase que eu caí De cara no chão Eu fico imaginando Uma pessoa Como que consegue Viver nessas condições Então eu peço Que você Não ignore Não ignore Eu vou passar um vídeo E debaixo aqui do vídeo Desse vídeo Vai estar o link Da associação Dá uma chegadinha lá Faz uma doação Nem que seja de um real Não tem problema Faça uma doação Não dê as costas A gente não sabe O dia de amanhã Tá ok Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua audiência Pra você que me acompanha Assista o próximo vídeo Muito obrigado Elas São únicas Especiais Precisam de carinho E atenção Não veem Não ouvem E dependem de ajuda Elas Podem nem saber disso Nós sabemos Você sabe Instituto Bruno De apoio a pessoas Com paralisia cerebral E surdocegueira Ajude Doe oportunidade